Boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá vendo aí que nós estamos felizes? Estamos felizes? Estamos felizes! Estamos felizes! Gente, eu tinha tão sonhado, aquele sonho que a gente tinha, que vocês estavam todos preocupados, com pena da gente, né? Perguntando, Sandra, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que hoje nós recebemos uma boa notícia. Jamile já sabia já da história, ela mexeu os pauzinhos, conseguiu tudinho, me pediu o celular e eu não dei o celular pra ela. Mãe, eu quero estudar. Digo, não vai estudar não, vou levar pra gravar o vídeo. Aí fui lá pro meu trabalho gravar o vídeo, fiquei o dia pra lá e ela o dia todo com a cabeça doida, né? Aí quando eu cheguei, ela correu aqui, mãe, me dá o celular. Eu falei assim, menina, eu tô gravando o vídeo. Não, mãe, me dá. Ela pegou, ela pegou, falou assim, olha mãe, tá aqui, ó, o dinheiro, o dinheiro chegou na nossa conta. Aí eu digo, chegou hoje, ela, a primeira, ela falou assim, mãe, a senhora, eu juro que a senhora não vai infartar, não vai ficar gritando, vai dar escândalo. Eu digo, não, aí o menino falou, quem foi que morreu? Eu pensei, ó, aí eu falei, fala, Jamile, o que foi? Ela falou assim, olha aqui. Aí eu falei, quando eu oi, eu digo, Jesus, ela disse, é, mãe, tá aqui, só que ainda tem umas coisas que não fazer, tem que resolver umas coisas aqui ainda. Eu digo, tá bom. Eu ia falar pra vocês, né? Ela falou, não, mas amanhã a senhora fala, viu? Então, pessoal, nós estamos indo lá, ali, sacar nosso rico dinheirinho, viu? Muito obrigada a vocês que torceu, que orou pela gente, tá? Graças a Deus, a gente já mandou já, eu mandei 100 reais pro Eric, né, pra ele comprar uma misturinha lá pra ele. Falei, Eric, deu certo aqui e eu tô feliz, gente. Eu, graças a Deus, a vocês, viu? Sou muito grata a vocês, primeiramente a Deus, segundo a eu, terceiro vocês e depois a Jamile. Ah, pita! Porque se não fosse a Jamile, ó, viu? Se não fosse a Jamile, os conselhos que as pessoas davam, né? Muita gente deu conselho bom pra gente, né? Uma escrita falou assim, Sandra, corre atrás, mulher, essas coisas aí. Depois que ela falou assim, Sandra, corre atrás e vê como é que tu faz isso aí. Porque eu fiquei sentada aqui, sabe, na coisa que a Jamile chega, eu vou falar com ela. E eu, Jamile, vai em tal lugar, Jamile, ela ia. Não, Jamile, volta lá no outro lugar e ela ia. E a mãe não é assim, 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 mas vai. Até que ela conseguiu, gente, eu tô tão feliz, viu? Muito obrigada, viu? Quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus. Meu Deus do céu, obrigada, Senhor, por não ter deixado eu desistir, né? Muitas vezes eu pensei em desistir, né? Primeiro por causa da Jamile, que ela não tinha paciência de estar postando meus vídeos, né? Depois por causa de um bocado de coisas que aconteciam. Depois os comentários, eu... Depois essa confusão que teve toda, né? Que eu não vou entrar em detalhes. E eu falei assim, eu vou desistir, né? E graças a Deus que eu não desisti e não vou desistir, né? Quando só era giló e arroz e abóbora lá do... Não precisa ser queira do lixão, não. Oxe, pessoal, até que você vai dar uma leve aí, né? Eu quero me emocionar, amor. É. Tem uma escrita minha. Espera aí. Sílvia. Eu ia ler a mensagem dela, eu ia ler a mensagem dela, eu ia escrever, mas só que... É aqui. Eu li, mas eu esqueci um pouco o que ela falou. Mas parece que o esposo dela morreu. E os filhos dela são pequenos, né? A Sílvia, Santos, o filho, Tiago, Felipe, essas pessoas tudinhas, sabe? E ela falou que me assistindo... Não é que eu sou Deus, não, tá, pessoal? Não sou Deus, não. Né, Jamili? Nós nunca vamos ser Deus, nunca vamos chegar aos pés de Deus, né? Nunca, nunca. Mesmo pecando num mundo errado, fazendo tudo errado, mas Deus sempre tá do nosso lado, né, Jamili? E ela falou que assistindo a gente, ela tá se recuperando, os filhos dela ficam tudo animados, né? Vai assistindo e fica pedindo pra botar os nossos vídeos, né? E eu sei que... Não chora. Ó, eu sei que... Ela fala assim que eu ajudo ela, né? Mas se ela soubesse também, assim, o tanto que ela me ajudou, né? Ela pensando assim, ah, eu vou botar os vídeos da Sandra pra mim, pra me distrair meus filhos, pra mim me distrair também, né? Ela nem imaginava, assim, que... Que através dela, desses vídeos que ela tava assistindo, ela ia me ajudar, né? E hoje eu tô... Não é só ela, né? É muita gente aqui, ó. É muita gente, ó. Né? Ó, aqui, ó. Tanta gente aqui, né? Que foi... Foi falando, foi assistindo os vídeos, né? Tinha depressão, não comia. E eu choro, gente, não é de tristeza. Minha lágrima não é de tristeza. É... Quarta-feira eu chorei de tristeza. Quarta-feira... Eu chorei de tristeza. Fiquei agoniada, né? Pensando o que ia ser da minha vida, da minha filha, da minha, né? Mas graças a Deus, graças, meu bom Deus, e graças a vocês. Gente, vocês não vão pensar assim que... Ai, eu vou assistir o vídeo da Sandra porque ela me faz bem, não, gente. Ó, é uma mão lavando a outra. Vocês assistem meus vídeos. Eu gravo os vídeos pra vocês. Ó, no dia que eu tô triste, né? Eu não gravo vídeo. Eu nunca gravei vídeo triste, né? Porque eu sei que vocês ficam preocupados. Vocês querem saber o que eu tenho, o que a Jamile tem, né? Eu não forço a Jamile gravar vídeo também. Se ela quiser gravar vídeo, ela senta comigo, a gente conversa. Não, mãe, hoje eu não quero não, tá bom. Porque a gente sabe que vocês vão ficar preocupados. Vocês vão querer saber o que a gente tem, né? E eu falo direto, gente, eu não vou gravar vídeo chorando. Jamais, gente. Eu vou pegar aqui um, sei lá, vou botar aqui e vou chorar. Não vou chorar. Eu me emociono, sim. Hoje mesmo eu me emocionei muito mesmo, sim, sabe? Eu trabalhei lavando uma louça lá, fazendo minhas coisas e agradecendo a Deus, né? Porque Deus abriu a porta de uma vez, gente. Foi de uma vez, né? E eu sou muito grata a vocês, né? Eu não vou conversar muito, não, tá bom, pessoal? Eu vou tomar um banho e vou lá. Eu vou lá, eu tava fazendo até uma sopa, né? E parei de fazer a sopa e vim contar pra vocês a novidade, né? Eu sei que muita gente vai vibrar de felicidade, né? Eu não contei pra ninguém. A primeira pessoa que eu contei, eu nem sei, né? Eu tava caçando celular aqui, gente. Eu nem sei se... Eu contei, eu nem sei se ela viu, né? Eu mandei mensagem pra ela, mandei até o print pra ela, né? Que é a Valéria, né? Que é uma amiga minha que, por enquanto, não mudou nada comigo, né? Ela, graças a Deus, né? Tá de boa comigo, né? Eu quero agradecer também o Dinho, né? Que pagou meu aluguel, dois meses que eu fiquei aqui, né? Ele pagou meu aluguel. Ele falou que se precisasse, ia pagar meu aluguel até em dezembro. Mas, graças a Deus, a Joyce também, né? Graças a Deus, não vai precisar. Porque eu... Tanto eu tô trabalhando, né? Na minha casinha lá da minha patroa. Que nem agora eu tenho o meu pagamento do YouTube, tá bom, pessoal? Graças a Deus. Dinho, olha, se um dia eu precisar, se uma hora eu precisar, eu sei que tu vai me ajudar. Você mesmo mandou a mensagem falando que se precisasse, eu tô aqui pra ajudar. Né? Então, assim, eu quero só agradecer as pessoas. Quero agradecer vocês que compartilharam, que se inscreveram, né? Que lutaram. Meus mil inscritos, né? Meus mil inscritos, né? Que me deu minhas quatro mil horas, né? Que me deu a monetização, meus mil inscritos. Né? Quero agradecer. Tem tanta gente, tanta gente que eu queria... Se eu for falar o nome de cada um, gente, é muita gente, né? E hoje nós estamos em quatorze mil inscritos, né? E vai aumentar porque uma pessoa pagou uma divulgação pra mim no canal do Amor, se eu chamar da Érica. Ela ligou ontem pra mim, mandou uma mensagem ontem à noite. Não foi, Jamili? Uhum. Falou que uma amiga, uma pessoa, não queria ser identificada, mas tinha pagado. Gente, eu não dormi de noite pensando. Será que não é a Érica? Eu fiquei pensando, não é a Érica, não. Eu até vou mandar mensagem pra ela, então, assim, nela. Mas a gente não pode estar perguntando, né? A pessoa não quer se identificar e é bom também, né? Porque tem muita coisa assim que a gente fica contando, comentando e dá errado. Para de falar esse nome, esse nome é muito complicado pra nós, né? Ai, gente, eu tô tão feliz, gente. Tão feliz, né? De Deus ter feito uma obra tão grande na nossa vida, né, Jamili? Agora é só tirar a mágoa do coração, alguma angústia que tiver no coração, alguma tristeza, alguma coisa que... Esquecer, né, pessoal? Bota que você quer agora, não tem coisa melhor do mundo da gente olhar pro céu e agradecer a Deus. E eu disse, Senhor, obrigado que eu tô dando a volta por cima, né? Eu tenho uma prima que ela fala assim, o mundo dá muitas voltas e numa volta dessas a gente se encontra. A gente se encontra, né? E graças a Deus, o mundo deu muitas voltas e nessas voltas eu desencontrei, desencontrei. Mas Deus me botou de volta no lugar e tá tudo certo de novo. Graças a Deus, bora lá, gente, bora tomar banho e bora lá. Até daqui a pouco, pessoal. Vamos jantar, pessoal. Uma sopinha com tudo de ontem. Tá sem sal, não tá, Jamili? Pela cara tá. Ainda bem esse negocinho do limão aí, que ele é bom. Dá um gostinho, né? Pra sem sal, bora batar sal nesse negócio, Senhor. Fui no pai que o inimigo cai, mas bora comer uma sopinha com pimenta. Esse negócio aqui é gostoso, ó. É bom demais. Tem um pouco dele, não, meu? Fiz a sopinha, gente, com macarrão. A carninha de hoje que subiu, aquele feijão. Taquei macarrão dentro. A gente comia muita sopa, não era, Jamili? A Jéssica não falava. A Jéssica falava. O homem é que come sopa? O homem é que come sopa? Toda vez que ela ligava, tá fazendo queda no sangue, eu. Comendo sopa. Toda hora que eu ligo pra senhora, só tá comendo sopa. Quem foi a Jéssica? Quem foi a Jéssica, né, safada? A Jéssica foi a namorada que essa menina, que essa Jamili arrumou. Lá no Ceará, ainda bem que era longe. A menina com 20 anos e a Jamili com 13. Quase enfartei. Eu não preciso que ninguém me ajude a criar a minha filha. Eu mesmo dou coisa de criar sozinha. Gente, eu botei a... Esse negócio aqui, ó, a couve-flor, ele, né? Couve-flor, não, a... Aham. E a bichinha desmanchou, gente, todinha. Só ficou estalo. Se eu queria ir pra roça mais, eu vou arrumar o cabelo domingo. Cabelo, a unha. E vai trabalhar amanhã. E amanhã eu vou trabalhar, né? Aí eu tava pensando de eu ir à tarde, porque era tarde lá, né, à noite. E no domingo à tarde eu vinha. Mas eu vou arrumar meu cabelo, que eu já marquei com a menina quinta-feira, não deu. Aí eu falei pra ela que só tinha tempo no domingo, então eu vou ir no domingo. Aí domingo eu vou. Mas no outro sábado, se Deus quiser, eu vou, que eu preciso comprar uns queijos lá. O Eric tá mandando mensagem. Espera agora. R$ 1.190,00 o celular. Pra um celular pra mim, vou dar esse daqui pra Jamilinha. Menina, o mundo todo tá vendo essa tua foto de educação. O momento do Malaga tá gostosa. essa aqui é malaritão, é gostosa, é gostosa. Peguei com a mordada, meu irmão. Mas amanhã eu dormi até tarde, né? Não está bem, não. Tem casa para arrumar. Poxa, essa casa deixa de tamanhozinho aqui para um piscado de ouro, menina. Rodou, a casa está limpa. Não tem mais condições de rodar, não precisa gostar. Hum, tem isso também. Lava esse banheiro bem lavado. Tem produto aí, a cheirosinha. Domingão, vamos comprar umas coisinhas para lá. Maciante, malco. E álcool. Comprar um alco, pode deixar aí, aí de... A hora que precisar, tem um alco aí. Na hora que precisar, já tem. Amanhã quero lembrar de comprar aquela bombinha para fazer o... O cheiro aí, pá. Ó, quando tu não tá a casa, passa esse cheiro nessa casa. Por causa da fé dele? Não, tá. É. Tá. Tchau. 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 Tá com sono, né, Negona? Comprar água mineral amanhã, gente, nós beber. Bebendo essas águas de torneira, tá dando é... Até que parou pegando ali, né? Pegando água da mangueira ali. Tem que ir no poquinho fazer isso, ó. Comprar água mineral direta, a gente não sentia nada disso. De inflamação, essas coisas. Esse negócio de beber água de carro-pipa, esse negócio assim, meu Deus do céu, isso acaba com a gente. O meu filho tá água, né? A gente bebe. Pois é. Eu tava... Era pra comprar um filtro, né, não é, Negona? Eu tava comendo um filtro, a gente botava aqui, pegava água da torneira. Comprar água mesmo, né? O pote. Eu tinha os pote, mas eu ia ter que comprar de novo. Pra belir no irmão, eu acho que ele traz pra mim aqui. Comprar lá no depósito, mas é mais barato. É, né? Lá atrás da padaria, tá lá de cima lá. Aqui, a gente liga, eles trazem, ó. Aí, nós lá na menina, vamos comprar um negócio que tem, que a gente liga na tomada pra carregar ele. A gente aperta, ela bota na boca do balde aqui, e ela puxa a vinha e deixa a jarra pra gente. Pra não tá faltando força pra virar o balde. Amanhã, quando eu vim aqui, eu soube me lembrar, eu vou lá comprar. Já pode ligar amanhã, viu, pedindo. Calou, né? O ventilador ligado lá, não sei pra onde. Amanhã, pedindo, pode ligar pedindo a água, viu? Vamos gastar pouca água pra sozinha fora. Só domingo. E de noite. Não cheio, né? Tudo cheio, a garrafa. Não saiu. Não dá pra pensar agora, hein, Fifi? Não vamos fazer o que que é? Vamos corretar a nossa caixa postal, né? Amanhã tu procura pra mim o coisa da internet. O... Não é aquele que a gente paga, não. É aquele papel que eles... Eu acho que é aquele que eles vêm religar pra gente. Quando a gente liga pra eles pra botar a internet, eles não pedem o endereço? Não fazem o papel lá? Aí, tá. Tá, depois eu caço. Ai, pessoal, cansei. Ó, chega a suer. Começou a soportar agora, só as notas já me... Sobrou outro pro almoço amanhã? Sobrou outro mundo. Hã? Vou botar mais um pouco, pessoal. Meu Deus! Jesus! Eu vou tomar um pouquinho aqui. Ai, que delícia que tá essa sopa, gente. Saúde! Aí, se sobrar, pode botar fora, porque não... Sopa não dá pra... Eu acho que não sei, não, mas... Perde o gosto. É, não precisa guardar na geladeira, não, viu? Você já guarda, já lava a panela, deixa a panela já lavada. Comprar uma... Um chambari, um chambari, não. Comprar uma rabata, né? Fazer um pirão pra dar pra tomar. Eu gosto de sopa, ó. Sopa com batatinha, mandioca, abóbora. Ai, ai. É tudo de bom. Domingo, eu vou no açougue e vou na... Na feirinha. Tô levantar bem sede pra me ir. Nós vamos, né, Limele? Nós vamos lá fazer a comprinha de verdura. Carne. Amanhã eu vou na rua do comércio, na Raja Mille. E a gente vai levar vocês, pra vocês conhecerem lá. E vou também lá, na loja do meu patrão. No meu patrão, mas assim, é o filho dele que trabalha lá. A gente vai lá pra umas... Umas coisas lá, pra... Tempero, sabe? Temperinho, assim, de comida. Cheio de churro. Uhum. Eu falei pra ele que amanhã eu ia lá. Que foi, meu? Tá pensando? Quer deitar. Quer deitar, minha filha? Bom, nós vamos já deitar. Deitar, não. Deitar, não. Eu tô como cheio de sopa. Pessoal. Eu não canso de agradecer vocês. Deus, primeiramente. E a vocês. E eu quis assistir meus vídeos. Que eu consegui aumentar meus dólares. E agora, vamos trabalhar pra nós conseguirmos nossos dólares de novo. Tá bom, pessoal? Daqui pra frente, nós vamos... É... Trabalhar pra nós conseguir. Então, eu vou pedir... Eu quero que vocês assistam meus anúncios, tá? Assistam meus anúncios. Compartilha. Se inscreve. Tá bom? Muito, muito obrigada. Do fundo do meu coração. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.